Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de bois? Há duas semanas atrás, galera, pra quem não sabe, este evento da Nike veio uma abóbora de graça pra comemorar o mês de Halloween, né? Que é o mês de outubro aí. O mês de outubro, o mês de Halloween, então veio esse item de graça, né, véi? Já se passou mais de uma semana e agora tem mais novidades sobre esse evento da Nike. Eu não sei se vocês sabem, galera, a Copa do Mundo tá muito perto de estar chegando. Vai acontecer esse mês de novembro e isso é global, né, véi? O nome já fala, Copa do Mundo, então isso é global. Muita gente para pra assistir essas partidas de futebol, né, véi? Então, alguns eventos aqui no Roblox veio lançando algumas camisas de times, algumas camisas de países, tá certo? De graça pra nós. O evento da Nike foi um deles. Então, esse evento da Nike deu uma atualizada onde tem como a gente tá ganhando mais de 5 camisas de graça neste evento da Nike. Só que, infelizmente, galera, a gente só consegue tá pegando duas camisas, tá certo? São mais de 5 camisas grátis, mas a gente só coleta duas. O mapa que você precisa tá entrando, é claro, é este evento da Nike Land, tá certo? O link dele vai tá na descrição do vídeo. Você entrando no mapa, galera, você vai tá spawnando onde todo mundo spawna. E logo em frente, véi, já vai aparecer já, FC, que é o local novo que veio neste evento da Nike. Você vindo aqui pra frente, vindo aqui na direita, vai ter esse povo jogando essa bola aí, tá certo? Vai tá dando algumas embaixadinhas. Vai ter uma interação pra gente tá vindo aqui e tá clicando. Então, a gente chega aqui, a gente clica. E vindo aqui, galera, a gente pode ver que tem várias e várias camisas de países, de times de futebol, tá certo? Então, você só pode tá escolhendo dois. Você clica e simplesmente você compra, você ganha um emblema e o item vai pra tua conta aí do Roblox. Mano, todas as camisas dá sim pra tá pegando, tá certo? Eu peguei todas em contas aleatórias pra mostrar pra vocês que realmente tem como pegar todas as camisas. Mas você pode tá escolhendo duas favoritas aí. Eu peguei a de Portugal e peguei a de Brasil, tá certo? Mas você pode tá pegando de outros times, de outros países também, tá certo? O evento da Nike, ele trava um pouco, mas é muito fácil de tá ganhando essas camisas de graça. Basta entrar no mapa e ir nesse local que eu mostrei pra vocês e selecionar qual das duas camisas vocês querem tá pegando, tá certo? Deixa o like pra fortalecer pra esse vídeo ser recomendado pra aquelas pessoas que não sabem sobre esses itens novos da Nike. E vai tá ajudando muito eu aí, tá certo? E essa é uma forma de você tá me ajudando, por eu tá te ajudando. Tamo junto galera e é nóis. Tchau tchau. Tchau tchau. Legenda por Sônia Ruberti